1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Por que o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte? Que é muito frio nos polos, nós já sabemos, certo? Mas você sabia que o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte? Pois é, isso acontece porque o Polo Sul fica longe da costa e está a uma altitude de 2.855 metros Seu gelo fica sobre uma camada de terra firme, refletindo 90% dos raios solares Fazendo com que a temperatura nesse lugar varie de menos 49 graus Celsius a menos 80 Já o Polo Norte fica no nível do mar e perto da costa Sem uma camada de terra por baixo, seu gelo fica sobre a água O que ajuda a absorver os raios do Sol, contribuindo para que seu lugar seja menos frio Mas ainda assim, a temperatura varia entre 0 graus Celsius e menos 32 Muito interessante, não? Nos vemos na próxima!